Salve, salve rapaziada, linkeiro na área, bora lá cobrir o conteúdo de hoje, mal rolou a bola que o Fluminense já tomou uma chibatada, hein? Eu tô torcendo pro Fluzão. Coringas de Inverno, agora com o retorno do Coringas de Inverno, é o momento perfeito pra você começar a sua jornada no Team Aitim. Entre na campanha com um pacote 85+, gratuito, todo mundo vai ganhar um pack 85+, e além disso, eles estão dando início às comemorações com DME diário de jogadores Coringas de Inverno, objetivo de login diário, a temporada 3 que já começou ontem, objetivos diários, pacote 10 moedas e de 30 moedas, e também jogadores aí na loja, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês objetivos, eu não vou conseguir mostrar pra vocês o pack de 10 e de 30 moedas, mas abram esses pacotes lá na loja, tá? O de 10 moedas te dá 3 jogadores raros, e o de 30 moedas te dá 10 jogadores raros. Então é um pacote aí muito bom, tá rapaziada? Faça aí o de vocês. A gente tem aqui, ó, um jogador de graça pro objetivo, que é o Coringa de Inverno Bambá, que tá de ponta esquerda, que pô, é uma cartinha interessante, de graça, né? 4 skill, 4 perna ruim, boa velocidade, finalização ok, tem uma boa agilidade. Pra você conseguir esse cara, você tem que marcar 5 gols com jogador francês no Squad Battles Rivals ou Foot Champions, tem que dar 3 assistentes de bola enfiada com jogador da La Liga, tem que marcar pelo menos 2 gols em 3 partidas diferentes, e tem que vencer 8 partidas com pelo menos 3 jogadores da La Liga no titular. Vocês têm 14 dias pra poder fazer o Bambá. Além disso, hoje a gente tem a segunda vez aqui do DME de login diário, vocês vão ganhar ali o Garnatio, e estamos hoje aqui também com um Nike Mad Ready, entre no estilo Mad Ready mostrando sua habilidade pra ganhar XP da bola do Mad Ready. Bem interessante isso aqui, hein? Marcar um gol de chute colocado em qualquer modo, marcar um gol de fora da área em qualquer modo, e marcar um gol de rolê, e vocês vão ganhar aí uma porrada de XP. E tem esse outro aqui também, ó, equipe uniforme 1 de Mad Ready, Fenton, e conclua os objetivos pra ganhar o XP adicional. Possivelmente, esse uniforme aqui que a gente precisa ganhar, né, possivelmente tá sendo vendido na loja, tá rapaziada? Jogar 3, marcar 3 gols e ganhar 3 partidas, vão ter mais XP. Hoje eu confesso pra vocês que eu tava esperando novos objetivos quinzenais, mas pelo menos aqui não chegou. E o calendário de advento hoje é a 22ª vez de renovação, tá rapaziada? Façam de vocês aí também. Além de tudo que eu mostrei pra vocês, rapaziada, hoje a gente tem também aqui uma nova evolução, e é aqui o firme como uma rocha, tá? O jogador pode ter no máximo 80 de velocidade, 80 de defesa e 80 de físico. Amanhã, se por acaso esse vídeo bater a meta aí de 800 likes, eu trago pra vocês as melhores evoluções. Mas o Camavinga aqui aparenta ficar bem interessante, hein? E é uma evolução de graça. Aqui pelo FUTBIN, rapaziada, eu queria mostrar pra vocês os jogadores que saíram hoje aqui em pacotes, só que o site tá todo torto, porque toda vez que viram uma nova promoção fica desse jeito. E aí vocês vão ver aqui no FUTGG aqui também, ó, eu não consigo ver os jogadores novos que saíram. Então aqui eu vou mostrar pra vocês os DMEs que a gente teve. A gente teve hoje um novo desafio que vai te dar um pack Europrime. Parece que esse desafio ele renova a cada 24 horas. Você fazendo ele, você ganha um pacote Europrime a cada 24 horas. E aqui você vai precisar mandar 5 jogadores de uma mesma liga, 3 jogadores de uma mesma nação. Eu acho que se você colocar ali uma liga específica, você consegue fazer todos os dias, tá? E aí a gente teve aqui hoje, finalmente, o DME do Gurt, né? Que vocês estavam esperando. Mano, veio 19 elencos. Tem aqui elenco bronze, tem elenco prata, tem esse aqui pra você que quiser testar ele. Tá aí, né? Custa 18 mil coins. E basicamente aqui varia de elencos até elenco 89. Então, pô, é muito elenco. E aí vocês vão ver aqui que esse Gurt já tem um playstyle de forte, né? Ele vai proteger ali muito bem. Ele tem uma boa velocidade, finalização dele é pior do que a do outro, porém ele tem um passe muito bom, agilidade muito boa, defensivamente bom e fisicamente beleza. Esse jogador aqui, de sombra, vocês vão ver que ele vai correr 91, defender também muito bem 92 e o físico 80. Então, é uma cartinha bem legal do Gurt por 2 milhões e 800. Se por acaso a gente comparar, eu acho que nem existe, né, essa comparação, porque esse novo Gurt, ele é pra ser mais um primeiro volante, né? E esse outro Gurt aqui é pra ser mais um segundo, afinal de contas, tem mais velocidade, tem mais chute, tem mais passe. Porém, esse aqui defende bem mais. Então, assim, eu acho que esse Gurt, pra você que tem vontade de ter o Gurt, é sim uma excelente oportunidade aí de ter esse jogador, tá, rapaziada? É uma cartinha bem legal. Se por acaso você tem a paciência de farmar aí, pra mim, tá aí uma boa opção. Ontem a gente teve um DME meio que surpresa aqui do Brian Dias, que ele não upa, não acontece nada. É apenas um jogador que eles escolheram lá, dentre os narradores, pessoal ali de comissão, né, pra ele vir por DME dentro do jogo. Então, assim, é um DME por 80 mil coins. Pô, não vou nem mostrar a resolução. Pra mim é muito comum, mano. Corro 88, chute 80. É um jogador que tem 5 de perna ruim, beleza? Tem 4 skills. Pô, é um jogador muito comum. Esse aqui eu nem animaria, foi Z. E aí, pra finalizar o dia de hoje aqui, a gente tem um player pick da seleção da semana 83 ou mais, que voltou, vocês podem fazer aí o mesmo requisito, tá? Elenco 82 e 83. E a gente tem também um Martinelli por 687 mil coins. São 6 DMEs por 22 mil coins. Essa aqui é a mais barata do momento, tá? A primeira DME. O segundo DME é esse aqui, e tá mais ou menos 80 mil coins, pra você poder fazer o Martinelli. O terceiro DME custa 75k. O quarto DME custa 160, vai precisar ali de um informe. Também por 160k a gente tem o quinto DME. E o último se encerra aqui por 217. E aí, vocês vão falar, pô, Link era a cartinha do Martinelli, é uma cartinha legal? Com certeza, é uma carta muito boa. Tem uma boa velocidade, tem uma finalização legal, tem uma agilidade boa, tem um bom passe. A grande questão é que ele custa 680 mil, ele é 5 skill, 4 pernas ruim. E assim, é boa. Vocês vão perguntar, é melhor que evolução? É bem melhor por ter 5 skill. Então, assim, esses 5 de skill eu acho que muda tudo. E aí, aqui, eu acho que a gente pode fazer uma comparação da mesma nacionalidade, né? Que é o Vini Júnior ouro aqui, ó. Vocês vão ver que o Vini Júnior ouro corre mais, chuta praticamente a mesma coisa, porém o passo do Martinelli é melhor, o drible do Martinelli é igual, a defesa do Martinelli é melhor e o físico do Martinelli é melhor também. O Vini Júnior tem um playstyle do foguetinho, né? Que pra mim acaba sendo o melhor. E o Martinelli tem um de condição. O Martinelli tem mais total stats in game, afinal de contas, tem bem mais defesa e bem mais físico, tá? Então, assim, se por acaso você precisa de um cara da Premier League, pode sim ser uma opção. Mas eu prefiro muito mais ir sempre aqui no jogador negociável, que no caso aqui é o Vini Júnior. Hoje eu vou conseguir mostrar os jogadores por vocês apenas por essa foto. Não vou conseguir mostrar os preços, tá? A gente tem o Pelé aqui. Inclusive, tem uma parada aqui que é meio tensa, tá? A gente tem o Pelé aqui de tacante, pô, brabo. Tem o Van Basten aqui, pra mim, normal. Tem o Drogba aqui, que talvez, beleza. Aí aqui começa a loucura da EA, né? Eles lançaram um Van Nisteroy de goleiro, velho. E já tá confirmado que a gente vai ter o Addison também de meio campista. Então, eles já começaram com esse negócio de trocar o jogador de posição. Tem um Lineker aqui que é ponta, pô, não sei se ele ganhou drible, alguma coisa do tipo, porque a gente ainda não tem acesso às informações da carta lá pelo FUTBIN. Tem o Fernando Torres aqui, que aparenta ser bem legal. Tem o Owen também, que é interessante. Tem o Rush, que a gente vai tirar hoje, possivelmente, na live. Tô guardando quarenta pacotes pra você que quiser colar e assistir a livezinha de hoje a partir das dezoito horas lá na roxinha. Orlando Linker vai estar aparecendo aí no rodapé. Ele, que é segundo volante, tá, o Rush. Temos aqui a Putelas, que é insaníssima. Tem o Van Dijk também, que é brabo. Cristiano Ronaldo, brabo. Essa Alex Morgan, que não tava vazada, mas chegou aí também. Tem o Reus, que também não lembro de estar vazado, mas de meio campo, beleza. De meio armador, né? Tem o Lorentz, que também não estava vazado de ponta esquerda. O Enzo Fernandes, Grimaldo de MC. Esse militão é muito brabo. Tem o Dybala, que também é bem legal. Tem o Rafinha interessante. O Balder jogando na lateral direita. Aí aqui tem aquela galera que você vai tirar e que não vai ser legal, né? EZ, pra mim, normal mesmo, com 99 de passe. Tem o Vinaldo aqui, que pra mim, normal mesmo, com 99 de físico. E tem o Scherke, que com chuta 76, pra mim, comum pra caramba. E pra finalizar o dia de conteúdo, a gente tem aqui indicados a POTM da La Liga, tá, rapaziada? A gente tem aqui esse Dov Bic, que fez três gols. Temos também o Rodrigo, que fez dois gols. Eu acho que, em questão de números, a galera vai querer votar no Rodrigo. Tem o Borja Maioral aí, que fez quatro gols. Tem o Naki Williams, que fez dois gols. Tem o Álvaro Valles aí, que é goleiro. Eu acho que ele ficou duas partidas sem levar gol. Então, assim, se for olhar por número de gol, o mais merecedor é o Borja Maioral, né? Mas eu acho que a galera vai votar em peso aqui no Rodrigo. Pra você votar, é só digitar a POTM e a Esportes no Google. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí se vai fazer algum dos NMEs. O que você achou dessas trocas de posições. Até a próxima, é nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.